Olá, seja bem-vindo ao Grosscast, o podcast do Grupo Gross. E esse podcast tem o objetivo de trazer dicas valiosas, nomes inspiradores na área da dança e conectar cada vez mais o público a esse mundo que nós somos apaixonados, que é o mundo da dança. E para abrir a nossa série desse programa tão especial e que foi pensado com tanto carinho, estou aqui hoje com a minha convidada Chayane Oliveira. Seja bem-vinda, Chay. Obrigada, oi pessoal. Então hoje nós estamos dando início a esse projeto, né, que vem sendo pensado há muito tempo e com muito carinho, com muito amor, para que a gente possa estar dividindo não só o nosso mundo, mas aprendendo, né, com tantas pessoas que nos inspiram do mundo da dança e ter esse bate-papo gostoso e que tragam aí insights, né, para ajudar na carreira de outras pessoas e também aprender e nos inspirar com tantas pessoas que a gente admira. E vamos começar com quem é de casa. Vamos começar com a Chay, né, essa jovem, mas que ao mesmo tempo já tem uma jornada linda, de muito estudo, de muita dedicação e de muitas conquistas na área da dança. Então aqui já tem 13 anos de casa e eu tenho o maior orgulho, né, de ver tudo que tu tá construindo. Muito obrigada. E é uma, essa nova geração que vem inspirando e tenho certeza que vai ter muito para contribuir, né, com quem tá começando e também com os mais experientes que eu também aprendo muito, aprendo muito com ela. Então, Chay, para começarmos, me conta um pouquinho, conta um pouquinho para o pessoal da tua trajetória na dança, quais foram, assim, os pontos mais marcantes dessa trajetória. Então, eu comecei com 11 anos de idade aqui no estúdio. Antigamente era o estúdio Grace Gross, né, agora é o Grupo Gross. No início eu comecei como aluna pagante, depois com o tempo virei bolsista. Com mais um tempinho ali, com os meus 16 anos, eu quis me aventurar nas danças urbanas ali, então eu saí um pouco do estúdio e aí voltei seis meses depois, porque eu vi que não era aquilo que eu queria, não eram as danças urbanas, e sim o balé e o jazz. Quando eu voltei para casa, eu comecei com as monitorias nas aulas de kids e aí fui crescendo, fui para o kids 1, peguei o kids 2, fui para o kids 3, fui para o jazz infantil, fui para o infanto juvenil e aí ano passado eu comecei com juvenil e juvenil adulto. Então, foi uma trajetória, assim, de trabalho muito árduo e muito difícil por eu ser muito nova, mas eu sempre soube o que eu queria, onde eu queria chegar, sempre tive minhas inspirações dentro da casa e acho que marcos que foram muito importantes para mim, acho que foi esses ciclos que eu fui passando, sabe, de trocas de turma. Agora eu estou com kids, mas ano que vem pode ser que eu esteja com jazz infantil, então acho que essas trocas de turma e esse avanço para mim foram grandes marcos, assim, na minha carreira. E se preparando, né, o que cada faixa etária, claro que a base, a técnica, a profundidade sempre seguiu estudando, mas também como trabalhar com aquela faixa etária, né, cada faixa etária vai tendo desafios diferentes. Que bacana. E hoje nós, a gente quer falar muito sobre essa dualidade de papéis, né, que é o da professora e da coreógrafa, que ela tem demandas, exigências diferentes, também uma preparação diferente. E aqui a gente foca muito nesse trabalho coletivo, nessa estruturação, nessa formação dos profissionais e essa mentoria que a gente faz nesse processo de construção desses profissionais, né, então esse trabalho, tanto na parte pedagógica, que nós temos nosso programa de ensino, que nós temos a orientação no caminho, a gente também traz isso e a Shai vive muito isso, hoje também ela já está ali nessa parte também ajudando, coordenando, né, núcleos de novos professores e coreógrafos ali. A gente tem esses papéis diferentes e que a gente vai dando esse suporte, mas que precisa esse profissional mergulhar, né, Shai, nessa atmosfera, em cada uma dessas atmosferas. Então, eu queria hoje, agora, que tu trouxesse dicas pra quem está iniciando nesse lugar como professor, o que quer iniciar, o que que pra ti, tu vê que dentro dessa tua construção, foram principais, os ingredientes, se fosse um bolo, nossa, o que hoje tu já tem como percepção, assim, quais são os principais ingredientes na formação de um excelente professor que tem que ter nesse bolo? Eu acho que, principalmente, o pessoal que está começando agora é escutar, né, escutar quem quer que você cresça, quem está ali te apoiando no dia a dia, então escuta os feedbacks, pode ser que no momento você não vai entender nada daquilo que estão te falando, né, mas com o tempo, acho que vai te agregar de alguma forma e vai te ajudar a crescer e de saber pra onde você quer ir, sabe, independente da tua idade, de ter suas metas traçadas, seus sonhos traçados, acho que isso vai te ajudar a crescer como um bom profissional e acreditar sempre no teu potencial, que todo mundo tem potencial, só basta lapidar aquele potencial, né? Perfeito! Acho que é isso. E agora vamos falar do coreógrafo, né, da Shai, coreógrafa. Como professora, a gente tem todo o desafio, todo o aprofundamento técnico, mas a gente tem aquele beabai que a gente precisa passar, claro que tem aquele toque artístico, aquele desenvolvimento, né, do artista que está ali, mas ele é muito mais técnico. Mas como nós vamos pro papel de coreógrafa, que a gente obviamente tem toda a nossa linguagem que se desenvolve dentro daquele trabalho coreógrafo que a gente precisa respeitar e seguir, enfim, em cada proposta também, a gente sabe que tem formatos que funcionam melhor, mas a gente precisa dar um toque, né, de artístico mesmo, uma assinatura, uma construção e que não é fácil, porque tem que achar essa autenticidade, achar esse teu lugar e principalmente, assim, quando a gente está falando de espetáculos de escola, a gente tem um objetivo, espetáculo de companhia é outro objetivo e festival é outro objetivo. E a Shai hoje mergulha muito, né, em todos esses lugares. Então, Shai, bolo de novo, vamos fazer um bolo, dicas preciosas pra quem está começando, né, quem está começando a coreografar, quem quer se destacar, quem quer se aprofundar e fazer de forma excelente e crescer nesse lugar como coreógrafo que tu vem crescendo e vem, né, conquistando o teu espaço. O que que tu colocaria nesse bolo? O que que tu diria pra Shai lá do início? Olha, isso é fundamental, eu acho que são ingredientes principais desse bolo. Eu acho que ter, no início de tudo, um planejamento, uma organização, saber o que tu quer. E acho que toda coreografia precisa ter um meio, um início, um meio, enfim, ela tem que contar uma história. Se tu não conta uma história, independente do tema que for, a pessoa não vai se conectar. E artistas formam artistas, né? Então, um artista precisa de arte, precisa dessa história que envolve. Então, acho que uma dica fundamental é ter uma história pra que as pessoas se conectem e ter um planejamento pra que... Não adianta ter um tema lindo e maravilhoso e não ter um planejamento de como funcionar isso na prática, né? Então, acho que um planejamento ali, até de ensaio, de colocação, de cenas, fotografias da coreografia, acho que precisa ter um planejamento micro e macro, né? Perfeito, pra conseguir olhar num todo e a partir daí construir. Excelente. E pensando nesse planejamento, aproveitando o gancho, queria que tu compartilhasse como que é pra ti, porque cada lugar, né, cada escola, cada companhia tem a sua maneira de trabalhar. Então, tem os profissionais que prestam serviços, já são profissionais fixos da casa, mas tem o seu jeito de trabalhar. E um grande desafio que a gente passa aqui, que acredito que é o desafio que outras escolas têm também, é como que a gente vai conectar a genialidade daquele artista com a essência do grupo, né? Da escola, pra que quando tu enxergue aquela obra, tu consiga identificar o artista que escreveu aquela obra e também a essência do grupo que está ali. Então, ali é um desafio, né? Como que a gente, aqui a gente tenta trabalhar com o formato de ter realmente esse grupo de discussão, de reflexão e ajudar a conduzir, né, esse artista pra que a gente consiga ter a assinatura dele, a verdade dele, mas ao mesmo tempo a essência, né, daquilo que a gente vem construindo pra que a gente consiga emocionar o público e que o público sinta, né, essa conexão. Então, mas não é fácil e eu queria que tu dissesse, assim, como que é pra ti lidar nessa construção, né, de ter a tua assinatura, de fazer o teu trabalho que tu acredita, que a gente aqui preza muito nisso, e que ao mesmo tempo tu tem esse suporte que vai também trabalhando junto contigo. Como que é pra ti lidar com uma coordenação, com uma direção e também trazer, né, a tua essência? Eu acho que quando a gente recebe ali o tema do espetáculo, a gente já tem essas reuniões de alinhamento, o que cada um vai fazer, qual história que vai contar, porque quando a gente leva pro festival, a gente precisa contar uma história que lá no final do ano essas histórias se complementam e viram espetáculo, né? Então, essa é a ideia. Com a coordenação e com a direção, eu sinto que a gente tá aberto pra criar aquilo que a gente quer criar, mas que ao mesmo tempo é muito mágico, assim, porque as coisas vão se conectando, e quando a gente vê, tá aquele plano macro ali, a fotografia total. E eu sinto que com a coordenação e com a direção, o coreógrafo, ele fica com a cabeça livre pra fazer o que o coreógrafo tem que fazer. Por exemplo, talvez em outras escolas, tem que pensar em figurino o tempo todo, ou fazer o cenário, ou pensar na iluminação. Aqui a gente tem um espaço pra gente criar a coreografia e não deixar a cabeça com outras caixas também, sabe? Então, acho que a coordenação e a direção tem esse papel fundamental dentro do GROSS, de trazer esse suporte também, né? E de orientar. Ah, eu preciso de tal cenário, vamos que a gente vai montar juntos. E isso a gente pode usar em tal coreografia também. Então, acaba que tudo fica com a cara GROSS, assim. Legal. E temos muitos desafios, né? Temos muitos desafios. Estamos sempre no processo. Sempre em reuniões. E falando em desafio, o grande desafio, né? Se, não sei, o pessoal que tá nos assistindo aqui, como nós estamos iniciando, a gente não sabe se você é de outra escola, se você é do grupo, mas é legal que se você é do grupo também, você vai ver um pouquinho mais por trás dos bastidores também. E se você é de outra escola, de repente pode estar te ajudando, te inspirando. E também compartilha aqui nos comentários, né? Como é que vocês fazem aí, como é que funciona o processo aí, porque a gente tá sempre nessa construção. E, como eu disse que ia falar de desafios, aqui o nosso grande desafio é o nosso tempo é muito curto. E nesse tempo curto, a gente precisa otimizar ao máximo ele. E a gente tem dois grandes objetivos, né? A gente tem o grande grupo da escola, que faz as modalidades mais artísticas e de formação, que se apresentam no nosso espetáculo de final de ano, que é o grande encerramento da escola, que é bem comum, né? Nas escolas de dança no Brasil. E temos também uma parte, né? Um grupo menor, que representa a escola nos festivais, né? Que participa dos festivais e que, além de apresentar no espetáculo, apresenta no festival. E como é que nós precisamos otimizar esse tempo e também otimizar os custos, porque pra fazer um trabalho, a gente tem todo o tempo de ensaio, criação da coreografia, figurinos. Então tem muito investimento e a gente precisa otimizar ao máximo. Então o grande desafio é fazer um trabalho coreográfico, que a gente possa levar pra um festival e ter sentido nesse festival, porque não podemos levar um espetáculo pro festival, e fazer com que essa coreografia lá no espetáculo, ela faça sentido e que seja um espetáculo, não uma amostra de dança. Então pra quem não é da área, como que funciona? No espetáculo a gente tem uma história, a gente tem um enredo, a gente tem uma construção, que quando a pessoa chegue lá pra assistir, ela se envolva, não é apenas coreografias isoladas, tem toda uma construção, toda uma direção, toda uma concepção, pra que a pessoa fique envolvida ali naquele processo. E quando nós vamos pra festival de dança, que nós estamos lá com pessoas renomadas na área da dança, avaliando, dando um feedback, tanto da obra, quanto da parte técnica dos bailarinos, num todo, ela tá vendo apenas um fragmento, uma coreografia. E a nossa ideia é até que ela nem perceba que essa coreografia veio de um espetáculo. Então, esse é o maior desafio, muitas vezes a gente tem que alterar, né, a coreografia pro festival e pro espetáculo, mas a gente tem que, quando pensa no tema do espetáculo, tem que pensar também que a gente consiga ter esse desdobramento. E Shai, pra ti, eu sei que tu lida muito bem com isso, eu queria que tu dissesse, assim, como que é essa experiência e o que que tu faz, o que que tu pensa, assim, porque são duas propostas, e a gente tem que se virar em mil pra conseguir, né, atingir esses dois objetivos da melhor maneira que for possível. Como que tu faz e como que é isso pra ti? Pra festival, por mais que eu use, por exemplo, o mesmo tema de coreografia e de concepção coreográfica, sempre muda alguma coisa. Porque é outra proposta, são níveis técnicos diferentes, algumas vezes, das turmas, então a gente precisa trabalhar ali com propostas totalmente diferentes. Festival, tu vai ali pra mostrar todo o teu trabalho, pras pessoas que estão assistindo, pra receber feedbacks, e no espetáculo tem as famílias ali, né, que querem ver o seu filho dançando. Então, eu sempre mudo ali a estrutura de colocação de coreografia pra espetáculo, pra festival eu coloco, às vezes, alguns movimentos mais difíceis, fotografias que combinem com o bailarino, colocações que deixem a coreografia mais linear, não. Então, com uma limpeza, assim, digamos, e no espetáculo é outra proposta. Então, geralmente, eu remonto algumas partes da coreografia pra festival e também pro espetáculo. E essa questão do tempo, né? Do tempo. No festival. Aumenta também, né? Aumenta o tempo. Porque o espetáculo, a gente tá lá, estamos lá com todas as famílias, vendo o trabalho do ano inteiro da escola, então a gente tem sempre esse cuidado, assim, porque os bailarinos consigam curtir ao máximo a coreografia, estar mais tempo no palco. Aumenta a trilha ali. Aumenta a trilha, e é uma proposta diferente, mas é um desafio e tu faz muito bem. Muito obrigada. Então, assim, a Shai tem uma base do balé clássico, ela é formada em balé clássico aqui pelo Gross, ela tem uma formação ampla também na área do jazz, do street dance, mas eu sinto que o seu coração, a sua alma, está puxando para o jazz cada vez mais, e ela tá ali mergulhando e se encontrando, né? Ela tá no momento de encontro, assim, né? Com o chamado dela, e que é lindo de ver isso. E Shai, como... Agora tem uma pergunta polêmica. Ai, ai, ai. Como que é o desafio, assim, né? Porque dentro ali do jazz, a gente tem a base do jazz, mas... E a gente tem diversos estilos. E tem aquele estilo que tu vai encontrando, né? Que é o estilo que tu tem uma identificação maior, que tu tá criando, né? A tua... Linguagem. A tua linguagem, mas tem toda uma linguagem, e tem todos os estilos que também tem essa importância dos alunos terem esse conhecimento, essa estrutura, principalmente, né? Nesses primeiros anos, nessa formação, nessa base. Como que tu vê isso, né? Como que tu equilibra isso? O que que tu pensa sobre isso? Como eu acho que o Gros é uma escola que quer oferecer uma formação, por mais que meu estilo, por exemplo, seja o lyrical jazz. Com um infanto, eu não posso trabalhar totalmente o lyrical jazz. Eu tenho que beber de todas as fontes. Então, o que que eu geralmente faço em aula? Eu vou ali no jazz Broadway, eu vou ali no jazz latino, no jazz musical. Então, cada exercício da minha aula, eu vou pra uma vertente de jazz. E dentro das sequências de aula, dos trabalhos coreográficos, eu trago a minha linguagem de movimentação. Eu não digo que hoje eu me encontro, por exemplo, no jazz lyrical, no jazz contemporâneo. Eu não tenho um estilo de jazz, uma vertente de jazz, que essa é a minha favorita. Mas eu tenho um estilo de movimentação, que me chama. Eu gosto muito de trabalho de chão, de giros nos joelhos, coisas bem... maluquinhas, assim, posso dizer. Que saia um pouco da caixa, porque eu gosto muito de inovar. Então, eu não vou dizer que é um estilo, que eu gosto, mas sim uma linguagem de movimentação. E aí, cada momento da aula, eu vou trazendo essa linguagem de movimentação de formas diferentes e de acordo com o estilo. Perfeito. E caminha muito bem também por toda a base. E muitos profissionais chegam aqui para dar aula e pegam esses alunos, né? Esses pequenos achados. Nossa, que base. Que preparados. Que espertos. Então, acho que vem muito disso, né? Desse atual conduta, assim. E o professor é um papel muito importante, né? Total. E eu vejo, assim, que tu mesmo, jovem, tu tem toda essa consciência e toda essa busca constante pelo conhecimento que eu vejo como uma principal ingrediente que eu colocaria, assim, na minha receita, no meu bolo, para qualquer profissional. Mas, principalmente, para o professor, que ele tem esse papel tão importante, que impacta tanto o mundo, é estar sempre como um aprendiz, né? Eu vejo muito isso em ti. Toda essa tua conexão, acho que tu gera muito com os alunos é em função disso, né? Então, tu te coloca ali, estou aprendendo, a gente está construindo e eu quero melhor para ti. Então, parabéns por isso. Obrigada. Lembrei agora desse ponto que é muito importante. Vamos, então, agora, para isso ou aquilo. Vamos ver qual é o isso ou aquilo da Shai. Shai, jazz lyrical ou jazz contemporâneo? Ai, jazz lyrical. Balé ou street dance? Street dance. Espetáculo ou festival? Festival. Improviso ou coreografia estruturada? Coreografia estruturada. Ensaiar de manhã ou ensaiar à noite? À noite. Solo ou grupo? Grupo. Grupo ou duo? Grupo. Olha! E agora, vamos para histórias emblemáticas. Shai, tu pode nos contar alguma história, algum momento emblemático, assim, que você viu como professora ou coreógrafa? Acho que foi. E o que que tu fez, assim, nessa história, nessa situação, assim? O que tu aprendeu com ela? Ano passado, quando eu assumi o Juvenil da Noite, né? Eu tive que coreografar a turma do Juvenil, que eu nunca tinha coreografado na vida, um Juvenil, só infantil. Então, vamos fazer a coreografia. A coreografia é montada. Eu pensei a coreografia acontecendo toda com a luz. E eu não sabia fazer a luz, porque quem fazia as luzes para mim, geralmente, era a Grace ou a Graça, enfim, quem estava ali na direção artística. E aí, eu disse para a da Grace, pelo amor de Deus! Me explica o que que é contra. Eu não sabia o que era um contra, eu não sabia o que era uma diagonal, eu não sabia o nome das coisas, né? Aí, tá, estudei muito, pedi muita informação, incomodei muito. E aí, chegou no momento de fazer a luz no festival. Aí, eu sentei assim, aí eu olho para o lado, um grande nome da dança. Olho para o outro, outro grande nome da dança, que eu fazia aula de dança. Fiquei, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Desesperada, mas no fim, deu tudo certo. Mas, é, serviu de um momento até de, nossa, também sou capaz, sabe? Mesmo tão nova, eu estou aqui com esses grandes nomes, acho que foi até um conforto. Nossa, estou aqui, e que coisa boa, sabe? Que bom que eu trabalhei. Foi muito inspirador para ti, muito reconhecimento. E desesperador também. Foi desesperador. Ah, mas foi super bem, acho que faz parte, né? A gente tem, ali quando a gente cria uma obra coreográfica, tem a parte, tem o figurino, tem a música, tem a história, tem a narrativa, tem a iluminação. Então, tem tudo isso que envolve, e a gente vai, né, nesse caminho, se aprofundando cada vez mais, estudando cada uma dessas bases para que a nossa, acho que o principal, a nossa mensagem chega além, a gente está fazendo isso muito bem. Então, foi um desafio, né? O ano passado, a gente teve que fazer uma reestruturação rápida aqui, por questão de saúde na equipe, e a Chay assumiu um papel importante, e se virou muito bem, se dedicou. foi um desafio de muito crescimento também, né, Chay? Com certeza. Coisa boa. Então, agora, nós vamos para uma parte, surpresa. Nós temos umas perguntas aqui, a gente pediu para a equipe colocar algumas perguntas, pensamos assim, vamos pensar em perguntas, perguntas inusitadas, mas perguntas inusitadas para dar um mistério, fazer um quadro com um certo mistério. Então, vamos ver, por favor, né, gente? Deixem aqui a sua opinião, sua dica, o que vocês estão achando, perguntas, sugestões, porque nós estamos iniciando esse quadro, estamos aqui até um pouco tensos, assim, travadas, né, eu falei, se relaxem, mas que é o nosso primeiro, né, mas espero que vocês gostem, espero que vocês compartilhem, aqui também dicas, para que a gente possa melhorar cada vez mais, e que tenha vida longa o Grosscast. Então, vamos, Chay, sorteio, primeira pergunta, lê em voz alta, não vale mudar o papelzinho, e responda para nós. Um espetáculo que marcou sua vida? Difícil? Foram tantos? Mas eu acho que foi da companhia, que foi o Team Maya, acho que um divisor de águas ali, para a companhia, para o Grupo Gross, num todo, né? O espetáculo belíssimo, Tia São Pedro, Tia São Pedro, dirigido pelo Escobar Jr., Scooby, nossa, o Kroger foi maravilhoso, e foi lindíssimo mesmo, foi emocionante. Então, a minha vez, deixa eu ver. Bem parecida a pergunta, qual o seu espetáculo preferido do Gross? Sacanagem, né? Pois então, gente, meu Deus do céu, meu espetáculo preferido, hum, o meu espetáculo preferido, é o espetáculo sendo construído este ano, ah, me sai bem, é o espetáculo, dia 15 e 16, de novembro, no Teatro da Fevale, e nós estaremos revelando aqui no grupo, essa semana, o tema, mas, como esse episódio vai sair depois da revelação, eu já posso contar, que vai ser o espetáculo Oz, o caminho para casa, o espetáculo do núcleo infantil, infanto juvenil, que foi o primeiro espetáculo que eu dancei como bailarina, o Mágico Oz, então a gente vai trazer uma releitura desse tema, dessa história, que é uma história que traz uma mensagem tão linda, desse caminho de volta para dentro, e a gente querer voltar para a nossa casa, mas que vai ter uma pegada toda futurística, com muita inovação, uma outra vibe, Uma outra, uma linha bem grossa, e também temos nosso espetáculo adulto, que é Amo-te, sem espaço para hífen, sem espaço para hífen, que nós vamos falar sobre o amor, sobre essa, esse entendimento com o amor, esse nosso personagem, ele vai estar um pouco diludido com o amor, até que ele vai conhecer muitas histórias de amor, e que vai criar uma conexão diferente, ele vai ver vários tipos de amor, o amor de mãe e filho, um amor entre amigos, um amor por uma profissão, um amor por uma causa, um amor também de casal, então vários tipos de amor, ele vai escutar muitas histórias, conhecer muitas histórias, e nessas escritas, e nessas... Sinais de pontuação. Sinais de pontuação, nessas reticências, nessas aspas, nesses pontos de interrogação, de exclamação. Ponto final. Ponto final, ele vai, finalmente, Amo-te, Amor. Finalmente, Amo-te, Amor. É, vai, vai... Então é lindo. Então esse é o meu espetáculo preferido, então te fica aí o convite, que vai estar lindíssimo. Em novembro. 19º espetáculo do Grupo Gross. Contigo agora, Shai. Mais uma. Qual foi o momento mais desafiador da sua carreira? Acho que agora, olhando para trás, acho que foi quando eu saí do Grupo Gross, que eu tive que ir para uma companhia de danças urbanas, totalmente fora da caixa, e aí me adaptar para uma nova rotina, com novas pessoas, e o voltar para casa também foi algo desafiador, de como que as pessoas iriam me receber de volta, porque eu saí e agora estou voltando. Acho que foi um momento bem desafiador, assim. Essa é boa. Mas superado. Superado. E foi muito rápido. Olha que... Foi seis meses, né? Olha que engraçado. Eu tive um momento, assim, com a dança, quando eu tinha 13 anos, eu... Aquele momento que vem, é um momento difícil já, né? Com a adolescência, e muitas cobranças. Eu lembro que a minha professora exigia muito, e às vezes a gente... No momento a gente não entende, né? O porquê, mas que é tão importante na nossa formação. E eu lembro que eu disse, não, eu não quero mais. Está muito difícil, eu não quero mais. E eu lembro que eu saí, e daí eu lembro que a minha mãe disse, agora, se tu saiu, tu não volta. E foi muito difícil. Porque como que eu vou voltar agora? Como que eu primeiro convenci a minha mãe pra poder voltar, pra poder retornar? Como que a minha... Como que a escola vai me receber? Eu vou poder fazer o espetáculo esse ano? Então, acho que foi um momento de muita angústia, assim, né? Por que que eu fiz isso? Mas que depois, ao mesmo tempo, eu disse assim, é isso que eu quero. E estou aqui, né? E foi necessário, né? Foi necessário. Então, às vezes a gente passa por isso, né? Mesmo sendo o que eu mais amo na vida, teve aquele momento que eu disse, tá muito cansativo, eu não quero mais. E depois, né? O que eu preciso disso. Esse momento, até na psicologia, tem uma palavra que fala, né? Esse momento de dor, esse aquecimento, assim, né? Que tu diz assim, pra te sair, pra te criar consciência de algo, tu passa, né? Por um momento, assim, difícil. E então, acho que esse foi o meu momento também, parecido com o teu momento. É eu ou é a Shai? Eu? Tá, vamos lá. Olha, qual foi o conselho mais valioso que você recebeu na dança? Eu recebi muitos conselhos, e eu acho que o que me ajudou muito na minha trajetória, foi sempre escolher bem de quem que eu aceitava os conselhos, né? E escutar esses conselhos, realmente, tá ali pra aprender. E um conselho que me veio agora, são muitos, né? Vou dizer que depois eu vou lembrar de outros, mas o que me veio agora, que eu senti isso no meu coração, foi quando eu tava, a gente tava na produção do Dança Guaporé, e que eu sei, assim, que com a dança, tanto como bailarina, como professora, como coreógrafa, como diretora artística, como diretora da escola, a gente, o grande problema, é que a gente não sabe, a gente não tem consciência do que a gente não sabe. Então, quando a gente começa a ter aqueles problemas, nossa, mas eu nem imaginava que isso eu não sabia. Então, eu tive muita dificuldade no início da minha trajetória, também ter começado muito jovem, por esse ponto, né? E quando eu fui fazer o festival Dança Guaporé, com a minha querida amiga Estefânia, beijo, Fanny, te amo! Tchau, Nades! Eu fiquei nessa parte ali da construção, né? Descolha de jurados, e essa conexão, mas a parte pedagógica, artística ali, e eu disse, hum, se na minha trajetória, quando na construção da escola, né, eu não tinha esse conhecimento, na construção, como professora, como coreógrafa, eu tinha que sempre estar descobrindo no caminho as coisas que eu ainda não sabia, eu vou buscar, já, do início desse projeto, conversar com pessoas que já tenham experiência, que tenham essa bagagem, e que vão me alertar de muitas coisas, né, que eu não, que eu não tenho conhecimento ainda. E eu me lembro que a gente teve uma conversa no café com a Nete, o Bisco Nete, um beijo maravilhosa, corações pra ti. E nessa conversa, ela me deu muitas dicas valiosas pro festival, né, essa questão da orientação. Então, a gente ter uma pessoa que fosse dessa mediação dos jurados, então, buscar nesses jurados pessoas, né, que também tivessem, que tivessem essa bagagem muito além da maturidade do festival que estava começando. Então, foi muito, muito importante, assim, essa, entre tantas outras dicas que ela me deu, na construção, toda essa construção pedagógica mesmo do festival. Então, eu sou muito grata. Acho que quando a gente, quando o festival já iniciou, né, muito forte, muito potente, acho que por essas dicas valiosas que eu recebi dela e de outros profissionais que foram me orientando, e a gente estar aberto, né, a receber essa orientação, escolher bem os nossos mestres, pessoas que têm essa bagagem e que já passaram por isso, já têm essa conquista, que já, né, têm esse conhecimento. Então, acho que isso foi muito valioso. Um coreógrafo que é a sua inspiração. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul é o Scooby, com certeza, que foi meu mestre e é meu, sempre vai ser meu mestre. E acho que nível Brasil, assim, eu acho que é o Gandhi, né? Gandhi é um baita de um coreógrafo. Eu olho pra ele e digo, meu Deus, Gandhi, sou tua fã. Mas acho que é o Scooby e o Gandhi, sim. Ah, excelente. Então, Shai, muito obrigada. Abrimos o nosso podcast, o Grosscast. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito especial estar contigo hoje. Então, deixa aqui seus comentários, o que você achou, se gostou das dicas, também sugestões de novos nomes, né, quem que deve estar aqui com a gente. A nossa ideia é trazer os nossos profissionais maravilhosos da casa e também muitos convidados, histórias inspiradoras, e mergulhar aí por muitos assuntos, como professores, com professores, coreógrafos, diretores, também trazendo, né, essas outras áreas que ficam, que estão junto com a gente, que é a saúde, a arte no todo, musicalidade, tudo isso, né, que envolve esse mundo que nós somos apaixonados. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada, né, pra nossa orientação aí do Fê, Move Art, que está produzindo esse projeto lindo com a gente. espero que vocês tenham gostado e esperamos vocês no próximo episódio. Saiu! Tudo certo? Viva! 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 Obrigado.